a carteira do iPhone vou clicar aqui agora tem um jeito novo de adicionar cartões aqui no app eu estou na atualização iOS 18 então vamos lá tô aqui no aplicativo vou clicar aqui em cima mais Zinho aí vão aparecer estas infos adicionar ao app carteira aí tem aqui cartões anteriores nenhum cartão de crédito ou débito ou cartão de transporte vou clicar em o que eu quero né cartão de débito ou crédito mas você escolhe aí vai aparecer esta info eu vou clicar em continuar e agora gente eu vou pegar o meu cartão então perceba que olha só o cartão tá de lado o chip tá aqui então eu vou fazer isso com meu cartão vou colocar ele com chip para lá tá vendo aqui então deixa eu colocar aqui embaixo olha aí gente o chip tá ali ó só encostei beleza adicionando cartão ó só coloquei em cima aí apareceu assim dados do cartão insira as informações do seu cartão pediu o código de segurança né gente porque como é individual tem que digitar mesmo e o seu nome completo igual tá aparecendo no cartão aí você coloca e o código de segurança é o que está atrás do cartão geralmente são três dígitos coloquei um aqui simbólico e vou clicar em seguinte adicionando cartão aí apareceu aqui ó um termo né deu uma olhadinha aceitar verificação do cartão aí pediu aqui gente uma verificação que é o que no seu aplicativo vai notificar para você se você autoriza o app carteira da apple a usar né essa função é você vai clicar em aceitar tá gente ou se você quer ligar para nubank clique em seguinte aí se você não fizer gente a verificação fica aqui ó seu cartão está aguardando para ser verificado aí vai aparecer verificação necessária embaixo do cartão clique aí pediu para usar a senha do celular usar face d quando você abre o app aparece aí ó confirme o cadastro do seu cartão na carteira da apple ao confirmar você poderá comprar diretamente pelo celular usando sua carteira da apple clique em confirmar pediu para digitar a senha do seu cartão digite prontinho seu cartão já está disponível para uso fechar e agora a gente a mensagem de verificar assumiu olha aí aparece que o cartão está pronto para uso embaixo aparecem os cartões que você tem adicionado e é isso aí um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau